Fala aí pessoal, tranquilo? Vou mostrar pra vocês aqui como fazer a substituição do fluido, do radiador Que é aquela água desmineralizada, tem um fluido aqui próprio pro radiador Vou te mostrar depois aí, eu geralmente gosto de usar o Motu Esse aqui é um fluido na cor azul, tem outras cores, verde, amarelo Então geralmente a gente sempre se troca, tá vendo? Esse aqui tá no nível baixo Se você já trocou e tá baixando, de vez em quando você vai fazendo a verificação Semanalmente vai fazendo a verificação e sempre mantém esse recipiente cheio Então pra trocar é bem simples Aqui precisa retirar o banco, certo? Pra ter acesso Você abre a tampa aqui, ó Deixa a tampinha aberta, certo? Aqui tem a tampa do radiador Essa tampa a gente não vai mexer por enquanto, certo? Que a gente vai esgotar pela parte lateral do radiador Se retira a parte da carenagem do radiador, certo? Retira a parte da carenagem São três parafusos, oito Então você limpa Bate um ar, limpa ele E aqui tem a torneirinha de esgotar a água do radiador Uma chave ali número 5 Se encaixa aqui, toma cuidado que é um plástico Você gira a torneirinha Ela já começa a sair E com a mão mesmo, sem força Você vai esgotar Esse líquido do radiador Moto desligada Fria, de preferência Aí você espera esgotar aí, ó Quando esvaziar essa parte aqui, ó Quando ele esgotar aqui A gente abre a tampa Para facilitar melhor o esgotamento Moto fria Preferência o líquido frio aqui, gelado Para fazer esse esgotamento Para vocês não se queimarem Se o líquido parar de pingar, sair E ainda tiver o reservatório lá em cima, cheio Gira a tampa um pouquinho, de leve A tampa do radiador Para ela liberar pressão E começar a sair, ó Para evitar derramar pela tampa, entendeu? A tampa foi retirada E aí já está esgotado A água Vou dar apenas uma inclinadinha aqui, ó Para tirar o excesso A gente fecha o recipiente novamente A torneirinha Não precisa apertar Espanar Para não espanar Porque é plástico Vem com a ferramenta de novo Chave Arlen Encostou Dá um apertinho De leve, ó Coisa de dedo, ó Está fechado Para evitar vazamento E aí a gente vai completar O líquido Esse é o líquido que é usado Motul Próprio para Para a motocicleta, né? Para a radiada de motocicleta Então vamos colocar Lá no reservatório E ficar observando agora Então a gente coloca A gente coloca o líquido No reservatório Com a tampa aberta Certo? A gente quando vê aqui Está começando a transbordar Encostar ali No reservatório Ali do radiador Aí para e fecha a tampa Fecha a tampa do reservatório Do radiador Você vê que eu coloco o líquido Aqui em cima Ele aparece lá embaixo Então o líquido Encostou lá no Próximo à tampa Do radiador A gente vai tampar Fechar a tampa do radiador E completar o restante Se encosta a tampa Do radiador Está vendo? Encosta Acha a posição certa Isso aqui é uma válvula De pressão Toma cuidado Que tem que trabalhar Com isso aqui gelado Não tirar o líquido quente Nem abrir ele quente Senão você perde a tampa Encostou Fechou a tampa E vamos completar o líquido Até a parte superior Onde está escrito Upper O líquido começa a subir aqui Na marcação Então está subindo Subindo Upper A gente vai ligar A moto Dois minutinhos Começar a circular E ver se vai baixar Esse líquido Após a troca Observa-se Se vai baixar o líquido Ou se ele vai se manter Ele tem que circular E manter Sempre na mesma medida Se baixar demais Observa Porque está baixando Esse líquido aí E semanalmente Você observa Sempre no visor No banco Aqui na parte do visor Você consegue observar Se o líquido está baixando Ou não E aí você completa Então evita De trabalhar Sem o líquido De arrefecimento Beleza? Abraço Sucesso a todos E aí Obrigado.